Manda parar, manda parar Não, não, não Então tá aí, né, pra quem curte o canal já sabe Essa é a CRF 230, né, que eu tô andando Agora tem também uma TTL 230 2012, né E uma XR200, até eu iria andar hoje com a TTL, né Que é a primeira Yamaha que eu compro Mas como essa CRF aqui tá suja, ainda não trilhando em três passos Eu preferia andar com essa, né Senão amanhã ou semana que vem eu vou ter duas daí pra lavar, né Aí provavelmente mais pra final de semana que vem Eu vou ter mais uma CRF 2014 Que eu tô revisando toda ela, né Vou fazer pintura de quadro Que aquela lá tem uns picadinhos de pedra aí descascado E vamos lá Novidade semana que vem TTR Partiu o trilho agora, vamos lá E aí E aí Sim 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 Isso aí gurizada, quem não é inscrito se inscreve lá no canal Ativa as notificações aí, toda semana vídeo novo de trilha Hoje trilha novamente na chuva, bastante maro, bastante água Essa parte tem bastante teia de aranha aqui E aí 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 Manda parar, manda parar! Sai daí, sai daí! Manda, 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 manda! Sai daí, demote! Paro na cara, até não querer mais! Ficou uma piscina de água, show de bola, choveu bastante! Nas trilhas desse ano 2019, da companhia da trilha, vão estar top, tanto quanto chuva, tanto quanto a trilha seca! Ficou uma piscina de água com a Tornada, mais uma Tornada aí, Cesar! Trilha top, sem tranqueira! Vamos trabalhar bastante esse ano pra fazer só trilha top! Vamos, Michons! Vamos pegar o chão! 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 Vire, só nas topes, quando ele tá ligado Vire, só nas topes, quando ele tá ligado Vire, só quando ele quer botar de jeito, ele vai rolar o carro Isso são as primeiras partes da Vire Vire, vamos lá Vire, vamos lá Vire, vem Thiaguinho Vire, vamos lá Vire, vai atravessar o caldo, deixa eu cair Vire, deixa eu cair Vire, deixa eu cair Thiago, banho ou Thiago? Meu, foi pro chão Pra baixo, ó Pra baixo, ó Vire, deixa eu cair Vire, deixa eu cair Vire, deixa eu cair Pra quem viu o vídeo, ó Vire, deixa eu cair no canal, vai ver mais uma reclamação do proprietário de uma série F 250F Vai entrar em reclamação, porque ele só cai com a moto, esse Kiko, nosso amigo Kiko 66 Sua série F 250F Abriu um trilho novo, então Desce pelo meio, ó Desce pelo meio aqui, ó, deixa eu descer, não troca de trilho Vão grudar no meio, pra limpar um ovo aí Pode ir Vão grudar no meio, ó Vão grudar no meio, ó Vão grudar no meio, ó Tá aí, ó, o desafio Diz aqui no Uruguai, lá vem o Guelph-Source, mas vai dar uma pena Não, assim Pode ir, vem outro Desliga ele fica aí um pouco Cesar Hals Cuida a pena Tem que cuidar Olha, Dudu Tudo certo, ó Ufo da Limo, ó Rúdalimo, ó Rúdalimo, ó Show de brincar aqui Pra quem quer brincar mesmo Lá vem o Thiago e a Tornada Bim Podem vir Ok Tiago Lá vem a 250F de novo O que é isso, Johnny? Lá vem o Tiago, mais uma vez Nossa, Ardini Vamo, foi Pia da puta Hoje acabou a trilha Show de bola 35km de trilha Muito molhada, bastante chuva Deu ontem, hoje Até semana que vem Valeu, comentário Inscreve no canal, deixa o like Ativa a notificação Pra ver se a trilha tava boa ou não tava Olha o estado de ônibus Olha o estado de ônibus Subi, subi, subi Show de bola, as trilhas de ônibus As trilhas vão ficar muito top Onde está a trilha Code de bordas Agora a trilha Curtiu E a trilha